Meus amigos, chegou o grande, o grande dia, mano. Hoje, rapaziada, é o dia, mano, que a gente vai ir pro México e... Deu certo, rapaziada. Mano, hoje... Então é o grande dia que eu vou viajar com meus amigos pra fora do Brasil, rapaziada. Mano, vou estar em países internacionais, vou estar em águas internacionais, vou estar internacional, vou lá estar com as chicas e os chicos comendo nachos. Eu quero comer nachos, rapaziada, mano. Hoje é o grande dia, chegou a hora, rapaziada. De verdade, meu amor, eu tô muito ansioso. Não tem como estar mais ansioso que eu, porque, véi, de verdade, mano, tô ansioso demais. Tô aqui fazendo a minha mala, meu pai tá comigo. E aí, Letícia, você tá na boa? Eu tô na boa, mãe. Minha mãe também tá comigo. Tô safada. Mãe, de verdade, dá um abraço. Vai ser a minha despedida aqui de hoje. Parabéns, viu? Tô muito feliz por você. Vamos nessa? Porque, véi, de verdade, nossa, eu não sei nem como aconteceu. Aproveita bastante. Nossa, eu vou aproveitar. Vou ficar 15 dias lá no México. Letícia, eu tô nervosa por você. Feliz ao mesmo tempo por você. Obrigado, Tícia. Tá de parabéns, menino. Valeu, valeu. Acho que tá todo mundo feliz ao mesmo tempo, né, Léo? Isso que é legal. É, rapaziada. Então, mano, partiu Cancun, México. Velho, a Nach também já tá pronta. Ela já tá lá embaixo. Pegou a mala já? Já. Então, tá todo mundo pronto, rapaziada. Todo mundo ansioso, meus amigos. Vamos descer, mano. Vamos descer. Vamos pegar a mala. Mano, vamos pegar a mala aqui, rapaziada. Tá pesado. Mano, vamos pegar aqui. O Léo tá parecendo um turista mesmo. E vamos pegar. Não, eu sou turista. Eu quero chegar lá, falar português e o povo tentando me entender. Vou, vou, vou. Vou pegar aqui, ó, minha mochila. Meu Deus. Pega a mala, você já ia tremendo, né? Eu nem sei, nem sei. Não, sem comer não faz. Dá aqui, meu lanchão. Vai comer o lanchão. Vai comer o celular, pega o lanche e eu pego o papel. Vamos que vamos. Vai, tira a baléada. Cancun, Cancun, mano. Olha isso aqui. Isso é meu, é... Vem, mano, vem, mano. Meu Deus do céu. Esse é doido. Eu tô me exigindo muito internacional, velho. Só para o perfeito turista. Mano, eu tô muito chique. Tá, meu. Olha, meu. Meu Deus. Vai quebrar. Tá lá. Vamos, meu Deus. Vamos, tira, vamos, tira. Meu Deus, como... Meus amigos, meus amigos já foram. Foram sem você? Eles foram sem mim. Nós vamos nessa. Já ainda tô... Nossa, tamanho da mala, meu Deus. Quanta coisa que tá levando, menino. Muito empolgador. Shhh. Meu Deus. Ai, meus férios. Tá, meus amigos. Eu vou, parei. Em 15 dias, a gente tem um grande racha. Entre o Camaro e o Jaguar, mano. Só que depois das minhas férias, né? Gente, tchau, carro. Tchau, Jaguar. Mano. Ai, que se triste, mano. Meu. Ai, meu Deus do céu. Hum. Não. Tadinho, velho. Ele tá com tanta fome. Mano. Não comi nada hoje. Toma um suco. Toma um suco. Furioso. Olha, é bem curioso aqui. Léo, que pichado. Delicinho. Mandei ali, sim. É. Mano, vamos partir pro aeroporto. Hoje nós vamos pra São Paulo. Amanhã, México. Então, mano, vamos curtir essa viagem comigo. Que, velho, vai ser sensacional. Mas, bom, rapaziada, é isso, mano. A gente agora, nessa casa, está internacional. Mano, de verdade mesmo. Para de comer, menino. Hoje eu vou pra São Paulo. Eu tô nervoso hoje, mãe. Imagina amanhã. Hoje de manhã. É oito horas de viagem. Mano do céu. Vai ser muito, muito. Mano, vai ser muito tempo de viagem. Bora. Bom, rapaziada, já chegamos aqui, ó. No aeroporto internacional de Londrina. Não é internacional, não. Eu sei, é brincadeira. Mano, tá todo mundo aqui. A Nath já tá no carro dos pais dela. E, velho, eu tô muito ansioso. De verdade mesmo. Nossa, velho. E hoje nós só vamos pra São Paulo. Mas eu sei que amanhã de manhã nós já vai estar indo pra Cancun. Léo, será que todo mundo não tá indo pra Cancun? Também tá louco. Nossa, tá louco. É, mas eu acho que é porque eu vou pra São Paulo, né? Deve estar indo bastante gente. Nossa, velho, de verdade mesmo. E eu tô muito, muito ansioso. Nossa, velho, eu quero chegar, pegar a mala, despachar a mala. A mala, sabe o que vai acontecer com ela? O que é isso? Só vai pegar lá em Cancun. Vai? É, sai daqui e eu nem vejo mais a mala. Só pega lá? Só pega lá. Caramba. Mentira, não sei, não sei, não sei. Vai, vai que eu tô falando coisa errada. Freou, freou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu faço drifte. É, eu vi. Eu faço drifte. Eu faço drifte. Bom, gente, a Nath tá aqui se despedindo da família dela. Veio a Dara, a mãe do rei é Tirene. Ai, meu Deus, obrigado, gente. Ai, a mãe tá chorando. E vocês? Vem cá, minha família, dá um abraço. Abraço, meu. Vai dar tudo certo. Te amo. Boa viagem. Te amo. Deus abençoe. Te amo. A sua ida e a sua volta. Tá bom, meu amor? Uhum. Sempre é assim. Ai, meu Deus do céu. Já a Nath tá de volta, já a Nath tá de volta. Nós vamos ficar uns dias sem você, mas nós vamos ficar felizes por você. É mesmo? Então vem cá, dá um abraço aqui. Tchau, minha família. Tchau, Tirene. Tchau. Tchau. Gostoso. Um beijo. Vem cá. Ah, meu salveio. Vamos nessa. Tchau. Tchau, Dara. Fica com Deus. É, boa viagem. Tchau, Tirene. Fica com Deus. Vou cuidar do resíduo online. Não, não é. Estouro. A pele tá em minha mão. Tchau, Tirene. Cuida da minha filha. Tchau, Léo. Fica da minha filha. Vou deixar. Vou cuidar da sua filha. Cuida da nossa amiga, tá bom, Léo? Vou cuidar. Amiga. Cuida. Vamos deixar. Aproveite, gente. A primeira vez que você aparece no ouvido, você já tá chorando. Nossa, é. É, vamos nessa. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? Vamos ir, porque agora eu tô... A gente tá muito atrasado. É, chegou a grande hora. As famílias ali. Tchau. Amém. Agora só não sabe você agora de partilhar. Partilha aquele portão ali, ó. Ó o Renato, o Renan ali, a Dani. Tá todo mundo ali. Falta só nós. Só falta gente. A gente vai passar pro lado de lá. E aí já era. Aqui a gente vai despachar a mala agora. A minha e a sua. E partimos. Partimos. Difícil, né? É muito dia, né? E a gente não tá acostumado com isso. Meu mamãe, papai. Não chorou muito, né? Ô, meu Deus. Agora que eu levei um fumo que eu gravei ali onde não podia. Você gravou? Eu gravei bem ali, não podia. Aí ele falou, pode parar. Aí eu parei. Aí agora eu voltei. Você sabe que eu gravei. O quê? Minha câmera passou ali no raio de gravando. Gravando? Boa. Ai, você mandou ele pra fazer isso? Legal, né? Surpresa. A gente vai viajar todo mundo junto. Tem dois juntos? Então, eu e a Nath. Tamo de amigos. Um ex. Não. É, também. É, eu fiquei um amigo. Isso. Na verdade, a gente não fica colocando muito isso em pauta. A gente é amigo agora. Sim. Eu sou minha amiga mulher. É, porque a gente tem dúvida, né? Eu também tenho. É, também. Estou perguntando, né? Eu também. E vocês dois, estão indo como? Amigo. Renato, você viu o que ele falou? Você é dano com isso? Namorados? Hã? Ele pergunta como que eles estão indo. Ele falou namorados. Amigo. Estão desligados. Vai estar nervoso, galera. Vai estar nervoso. Eu também estou. Tá todo mundo em choque. Ó, hoje, pelo que eu sei, a gente vai pra São Paulo, vai ficar no hotel e amanhã a gente vai pra Conquim. Isso. Então vamos. Estou com médicos, estou com médicos e estou com médicos aqui. É? Ah, é? Não sabia. Sério? Eu não sei. Eu não sei. Olha, ela falou assim. Tá ansioso, Rê? Tá mesmo? Tá passando tudo que eu não consigo falar. É, mano. Então, vou ficar esperando também. Até... Ficar sentado. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Vai chegar a grande hora e a gente vai voar pelos céus. Nossa, eu sou perfeito também. Estou muito ruim. Não sei. Será que não vai ver golfinho? Vai. Vai ver jacaré, golfinho. Pimenta, um monte. Um monte. Pimenta, um monte. Pimenta, um monte. Pimenta, um monte. Pimenta, um monte. Meus amigos, chegamos. Pimenta, de verdade. Que bagulho louco. Eu quero gravar até uma história aqui. E o Pocas foi por ali, ó. Nem viu o avião. Ô, Nath, o nosso é muito mais legal, não é não? É bem mais legal. O nosso? Porque a gente vai fazer o que é mais legal. É. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Meus amigos, acabei de gravar lá no meu store. Mano, vamos, Nath. Vamos, Nath. É agora, é agora. Primeiro espaço, rapaziada. Pra ir, mano. Viajar. Nossa, mano. Que louco. Eu nunca entrei pela parte de trás do avião. Oi. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bom? O meu 33. Alguém sabe, né? 33 aqui no mês. Nossa, querido. Você viu? Oi. É aqui mesmo. Já é agora, rapaziada. De verdade. Nath tá gravando ali. Já tá começando a andar. Velho, faz tempo que eu não pego um gol de noite. É muito, muito diferente, tá ligado? Velho do seu. Tá ansiosa, Nath? Nossa, eu vou esconder de avião pra com você. Sério? É. Viu? Só eu te levo pra dar um pouco. Ah, tchau. É verdade. Velho, olha aqui como que é bonito lá fora, meu amigo. Nossa. E o bom, o Renato ficou se calvando, que ele sentou lá na frente, ali no meio. Eu, eu, eu que esconder esse último lugar, sabe por quê? Porque, ó, na hora de ir embora, vai estar muito mais fácil pra sair. Eu vou ser o primeiro a sair pelas portas dos fundos. Só que o Renato ia ficar esperando um monte, ele, o Renato, a Dani. Eu fui muito mais perto. Eles pensou que deixou nós pra trás. Então a gente deixou, mas na hora, mas na hora que nós sairmos, os últimos serão os primeiros, gente. A gente tá por último, mas nós vamos sair pro primeiro aqui do avião. Mano, agora eu só tô esperando o avião subir. Eu acho que é agora, hein? Eu acho que é agora, hein? Ai, meu Deus. É agora. Deus. Bora, 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 bora. Meu amigo é agora, vai subir. Vai subir, Nath, vai subir. Vai, 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 vai. Vai subir agora, né? Ai, meu Deus. Bora, vai, 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 vai. Subiu, subiu? Ah, pega, 10km de piso. Parece que a gente subiu. Ai, subiu, subiu. Nossa, tá bom, tá bom. Olha isso aí. Vamos. O céu, subiu. Boa, rapaziada, me que é a luz aqui pra nós. Deixa eu ligar o seu também. Boa, rapaziada, legal. Liguei a sua. E aí? Nossa, eu tinha esquecido da sensação quando sobe, né? Tá um impacto, né? Eu acho que a nós que tá aqui atrás, é diferente também. Por que é isso? Ah, não sei. Eu acho que, tipo assim, se ele cair de pico, a gente tá por último, né? Ai, tá louco, né? Deu, hein? Deu, hein? É brincadeira. Eu acho que a única diferença de dia e noite que não dá pra ver nada. Lá embaixo. Só um pouquinho de louça. Só. Peraí. Rapaziada, até São Paulo. Tô um pouquinho ansioso, mas já já, meu amigo, vamos falar. Então, partiu? Partiu, rapaziada. Perdeu, não. Eu e a Nathsia jogando pool. Não, sai fora, é eu. É eu, meu caro. Pô, eu e a Nathsia jogando pool, rapaziada. E ele tem que me desconcentrar. Perdeu, perdeu, perdeu. Você viu que é desconcentro. Sai fora, grava o mestre aqui, ó. Eu sou o mestre dos pool, rapaziada. Não. Ele veio que roubar. Não fica, ó. Grava aqui pra você ver. Ih, Leonard, tá parando já. Não, tá não. Tá sim, tá deixando. Nossa, de bonita. Sério? Aham. Eu não quero perder. Acha que é melhor? Ah, tá aqui no chão já, ó. Ah, meu Deus! Eu sou muito bom e chego que eu tô roubando. Ela só sabe roubar. Você que me roubar. Eu bati o recorde no celular dela. Eu não sei o que é bom em celular. Vai então, vamos ver. Vai, vamos ver. Mano, eu era bom nesse jogo pra caramba. Ah, pegou preto agora. Vai quebrar tudo as folhas, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Você é perdiço que você vai. Ninguém perde no verdinho. O quê? Ninguém perde. Leonard, 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 você tá entrando. Perdeu. Puxou o carro. Que puxei o carro? Não puxei não. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Não, não vai jogar maçã mesmo. Ah, vai. Vai, grava o bumerangue. Tá bom, rapaziada. Já estamos chegando em São Paulo já. Até o primeiro ano dezembro. E a gente já tá... A gente já até tá em São Paulo. Só que só falta descer agora. Tá na Avenida Paulista. Meus amigos, e agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Vem parar. Oi! Ai, meu Deus do céu. 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 Mentira, nem é todo o moço, hein? Pessoal, peguei a câmera, gente. Mentira, viu? Pera, eu tô te fazendo um drama. Bem melhor que o outro, né? Nossa, como que você segurou a sua câmera? Ué? O impacto foi tanto, gente. Foi, não. Que ela quase caiu. Não teve nenhum impacto, gente. Nossa, eu... Não, não. Deixa eu fazer um suspense. Mano, já chegamos aqui em São Paulo, rapaziada. Mano, o voo foi bem tranquilo. Sejam bem-vindos a São Paulo. Ai, sim. Agradecemos por voar conosco. Podemos trazê-lo em segurança. Amém. São 20 horas e 32 minutos do horário local. Vamos nessa? Vamos confirmando. É, rapaziada. É isso. Os últimos realmente... Serão os últimos mesmo. Serão os últimos. Eu pensei que abri a porta de trás, não abriu, e nós eramos os últimos. E realmente somos. Mano, de verdade. Ai, meu Deus. Realmente somos os últimos. Eu aprendi nisso, Léo. O quê? Os humilhados serão mais humilhados antes. Rapaziada, sério, mano. Eu pensei que abriu a última porta e não abriu, mano. Que chato. Eu pensei que eu ia sair por primeiro e sair por último, velho. Do mesmo jeito. Rapaziada, chegamos em terras são paulenses. Mano, a maioria dos meus inscritos eu acho que são de São Paulo. Então, rapaziada, cheguei a sua terra. Mano, comenta aí nesse vídeo aí agora que cidade você mora, mano. Comenta por que eu quero saber aonde que é a maioria dos meus inscritos. Porque quando o Will vier, eu aviso aqui no meu Instagram e a gente se vê. Mas é isso, chegamos. Vamos encontrar agora o Rê, a Dani e o Renan pra ver onde que a gente vai ficar. Se a gente vai comer agora, se a gente vai pro hotel. Vamos ver. Achei os meus amigos. E sabe os humilhados? Eles são realmente humilhados. Não são exaltados. Mano, eu pensei, nossa, nós é os últimos. Nós vai sair pela porta final e nós vai sair primeiro que eles. Não. Nós esperamos todo mundo sair. Véio do céu. Deu pra dormir, por menos? Não, nós ficou jogando polo, deu um couro nela. É, não, é... Vamos jogar um joguinho lá? Eu vou te prestar um dinheiro pra... Pra ver se... Né, pra você pegar um... Eu fiquei com dó, entendeu? Entendi. Quanto você precisa? Eu preciso... Mil, dois mil, quinze. Quinze mil dólares. Dólar, dólar. Ah, pois é. Bota no Brasil? Ah, eu vou te ajudar. Oh, obrigado. Pera aí. Nossa, Renata, se você não me ajudasse, mano. De nada, viu, mano? Isso aí é pra realmente te ajudar. Viu? Ah, não, devolveu o meu dinheiro aqui, viado. Que que é isso aí? Pera aí. Não, você tá com dinheiro aí, viado. Aí deve ter uns quinze mil no mínimo. Tá aí, tá aí. Toma aí, pega lá. Olha só o mais alto que é, mano. Ele tem dinheiro aqui, gente. É de verde. Acho que aquela é a minha. Viado. Caralho, quanto dinheiro, viado? Eu tô levando os dólares. Quanto dólar? Dois mil dólares e três mil em dinheiro. Ah, tá bom. Três mil em dinheiro. E você? Também? Não, não. É top então. Eu tô levando sete mil reais e cinco mil dólares. Boa. Tá bom. Nossa, pegou a sua mala já? É. Ô. Perícia, é o certo, né? Eu tô levando, Nelson. Se inventando. Ah, pronto. Mentira. Bom, gente, agora... Ah, minha mala ali. Minha mala tá vindo lá. Oh, meu Deus do céu. Vem, malinha. Vem pra mim. Veio tudo amassado. Será que que quebrou? Olha a sua também. Minha mala tava fechada. Agora tá aberta. Mas tá faltando coisa aqui, cara. Olha, minha. Toda arregaçada, viado. Olha isso. A minha, parece que tá pensa. A minha, parece que foi aberta. Venha, 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 venha. A minha. Vem, malinha. Vem, malinha. Vem na minha. Ai, meu Deus. Parece que a minha é ao contrário. Ai, ai. A mala, vem aqui. Ai, nossa. Quase que eu passo por cima de você. Deu certo. Vamos ver qual que é a minha agora. É uma preta. Olha o moço aí, ó. Tem nem uma mala preta daqui. Por isso que eu comprei essa aqui, ó. Bem colorida. Será que é que ela é a minha? Não sei. Também não sei. Não, 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 né? Ué, não sei. Eu acho que é a próxima. Lá da frente, tá vendo? Só falta a sua mala agora. Gigante, né? Esse aqui vai ter que pagar um pouco ainda mais? Não. Tomara que não, né? Porque daqui pra cá não paga, mas... Daqui pra... Outro paga. Eu acho que vai pagar. Mas esse aqui vai caber certinho, ó. Que delícia. Bom, chegamos em... Terras. São Paulinas. E agora onde que nós vai, ô, Renan? Hotel. Hotel, mas qual? Mariote. Sei lá como que a gente fala isso. Meus amigos... Como que nós vai saber qual que é o nosso carro? Como é que tem que ir? Eu sei lá. Muitas pessoas. Eu tô pedindo aqui. Vou ter que pedir um também, vou pedir um também. Ô, rapaziada. Tô pedindo aqui o Uber. E, mano, vamos pro hotel. Bom, rapaziada, chegando no final das contas. Pegamos um táxi, porque o Uber, meu amigo, não tá achando. Bora que bora. Ô, obrigado, hein? Com os carros, tá? Com os carros. Com os carros. Com os carros. Ó, o Renato e o Renato também estão pegando esse táxi aqui. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto. Vamos nessa. Meus amigos, quero falar uma coisa pra você. Mas o tamanho desse hotel aqui é grande, meu amigo. Moço do céu. Boa noite. Obrigado, hein? Obrigado. Que hotel grande da bexiga. Não vou fumar com isso aqui, não? Meu amigo, você viu o tamanho disso aqui? Tá prelo. Começou as viagens. Mano, nervoso. Vamos nessa, rapaziada. Meus amigos, então é isso. Já fiz o meu cadastro aí, rapaziada. Muito boa noite, até amanhã. Falou. Falou, Nã. Falou, Renato. Falou, Dani, Dani. A gente vai ficar muito caro na nossa viagem, então a gente vai ficar um quarto bem junto. São duas camas, gente? Sim, claro. Eu acho que é, eu acho que é. Então, gente. Comporta, viu? Ah, sim, não, viu? Com a friquita, né? E os dois? E os dois? Eu tô no meio. São três camas? Eu vou ficar no meio. Ah, vai. E uns horas vai ficar com o outro lado. Ih, Renato. Não, não, tô tranquilo. Você tá indo junto com o Renato? Não devo nada. Eu peguei um quarto pra três pra ficar mais barato também. Eu também? Se tivesse quarto pra cinco, vai ficar tudo bem, né? Mas não teve, vamos embora. Mano, já vamos subindo. Eu tô no sexto andar. Onde que é? Sexto andar? É, elevador? Então. Eu já gasto na gás. Ah, tá bom. Obrigado, hein? Ai, meu Deus. Você me sinta muito chique. Aí eu vou... Amanhã eu vou ser internacional, eu. O Renato é tonto, hein? Ele é bem demais. Você viu o tanto que ele fala aqui? Eu tô com vergonha já. Você viu que eu tô com vergonha também? Eu fico. Vamos ver como que é o quarto? Ah, rapaziada. Chegamos já em São Paulo. Mano, deu tudo certo a viagem. E eu acho que vai dar tudo certo até Cancun e a gente vai, tipo, deslumbrar de tudo, tá ligado? Tá sendo tudo no top. Achamos. 631, abrimos a porta e eu amo quarto de hotel, rapaziada. Mano do céu, que gigante. Mano, como que não é? Entra aí, vem e coloca a luz, coloca a luz aí. Mano, juro, é muito grande. Velho do céu. Eu falei, ó, pro Renato que tinha duas camas, ele não acertou em mim. Velho, é muito grande. Meu Deus. Sério. Tem duas camas mesmo. Não, é? Merda, merda. Dragos. Gente do céu, velho. Deixa eu tirar um pouquinho de salvaço agora. Nossa. Como é bom. Velho, de verdade. Mano, parece um quarto. Parece uma casa esse quarto. Cara, que susto. O quê? Eu vou lá ver se ele era eu mesmo. Despeço. Mano, de... Não, juro. Que quarto sensacional. Deixa eu tirar todas essas malas aqui. Vai ser calor. Nossa. Ô, o ar tá ligado no quente. Os caras deixam o ar ligado no quente, até porque, mano, aqui em São Paulo tá 15 graus. 15 graus tá aqui. De verdade. De quartão. Aqui na conversa do Renato, rapaziada, eu falei assim, ó. Eu sou o último, tipo, da fila. Ele já tava lá nas malas. E agora, ó. Eu vou mandar pra ele. Aqui, Renato, ó. Mano, duas camas. Falei pra você. Mano. Tô falando. Nossa, que cama gostosa. Nossa, que cama deliciosa. Meu amigo do céu. Ai, tô maravilhado, mano. Vamos ficar 15 dias em quarto de hotel. Mano do céu. Que delícia. Bom, o moço acabou de trazer as nossas malas aqui pra gente. E sabe uma coisa que eu fiz? Enquanto eu estava dando mijão, eu averiguei. Gente, olha isso aqui. Mano, olha esse banheiro. Nervoso, né? Agora você dá uma olhadinha lá atrás. Não é a patente. Mano, é uma banheira, moleque doido. Uma banheira. Mano, tem uma banheira aqui. Aqui. Nath, você viu que tem uma banheira ali? Uma banheira. É uma banheira. Vem cá ver. Deixa eu ver. Olha aqui. Vai lá ver. Só cabe um. Não, é eu. Ah, é eu? É eu. Nossa. Tchau, não. Pode parar. Eu acho que cabe dois também. Pode dar uma banheira. É de brincha. Ih! Bom, gente. Então é isso, mano. Chegamos aqui no hotel. Amanhã vai ter a grande viagem até o México. Acho que depois vai ter mais um trajeto até Cancun. Eu não sei como que funciona. Se é de avião, se é de carro, como que é. Mas, mano, chegamos até São Paulo. Véi, foi a minha primeira viagem junto com a Nath depois de muito tempo. A gente viajou pro Drift, mas não foi desse jeito, tá ligado? Tipo, eu e ela viajando mesmo. A viagem de Drift foi todo mundo à casa, mas aqui realmente foi uma viagem pra férias, pra se distrair, pra, tipo, gravar um vlogzão saindo do ritmo de casa. Gostei desse vídeo. Gostou? Desse vídeo. E, tipo assim, se convidei de última hora pra ir pra Cancun, então a gente veio correndo. E o que você pensou que você estaria fazendo hoje à noite? Hoje à noite? Eu com certeza estaria com as meninas lá na casa. Uhum. Uma olhando pra cara da outra sem fazer nada. E amanhã a gente vai estar no México. Que doideira, né? Que loucura, gostou? A vida é crazy. Gostou? A vida é crazy. Então tá bom, então. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Então é isso. Valeu, falou e fui. Fui.